Treta entre Luxemburgo e Marcelinho Carioca Notícias sobre Felipe Coutinho, sobre atacante João Pedro Alário no Palmeiras e muito mais O mercado da bola agora nesse vídeo Quando surge o Alve Verde, eu surjo aqui para trazer para você as notícias do mercado da bola no Palmeiras E no futebol brasileiro Depois que você deixar o teu like aqui no vídeo Que você, claro, se não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações também Já comenta aí, tá? O que você vai achando das tretas Marinho no Internacional Marinho, meu amigo, pode pintar no Colorado É isso mesmo, o Internacional está negociando com o Santos a contratação do atacante E inclusive as tratativas já estão muito avançadas Então está bem perto de ser anunciado no Beira Rio Marinho vai pintar lá no Internacional, galera Eu pergunto para você, onde é que está o Anderson Barros, hein? Wesley Moraes no São Paulo Wesley Moraes, atacante aí, o centroavante do Aston Villa Estava nos planos do Tricolor de São Paulo Mas São Paulo desistiu da contratação do camisa 9 do Aston Villa da Inglaterra Este que deve ser o novo centroavante do Internacional Que está investindo forte agora para a sua contratação E o Corinthians quer Cavani, Soares ou Diego Costa Parece que Diego Costa não vai ser brincadeira de levar, né? Na verdade está praticamente descartado Mas ele ainda sonha com Cavani ou com Luizito Soares O Corinthians quer um atacante badalado De preferência de nome internacional Para vestir a camisa 9 na próxima temporada E já teria procurado Cavani e Soares De acordo com o AllSport Os atacantes Cavani e Luiz Soares Estão esperando receber em torno aí de 6 e 7 milhões de euros 38 milhões e 700 mil reais e 45 milhões e 200 mil reais Por aí, né? Na conversão para jogar no Corinthians É uma embolsadinha boa de grana, hein? Para quem não está tendo dinheiro nem para pagar o estádio Treta entre Marcelinho e Lucha Mais uma treta entre Marcelinho Carioca e Luxemburgo Vamos ver o que aconteceu, hein? Olha só o que o Marcelinho Carioca falou do Luxemburgo dessa vez Abre aspas Quando foi treinador no Real Madrid Pegou no pé do Ronaldo e Raul nos jogos Fazendo graças, substituindo E quis mostrar poder e autoridade Só que esqueceu que quem joga são os jogadores E não o treinador O mundo dá a volta, amigo O que plantar irá colher Foi o que disparou Marcelinho Carioca na sua conta do Instagram Para cima de Vanderlei Luxemburgo Paulo Souza é o novo técnico do Flamengo Agora é oficial O português Paulo Souza já é o novo treinador do Flamengo O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira O treinador português estava comandando a seleção da Polônia O mais interessante é que um dia depois Praticamente menos de 24 horas depois Da confirmação de que havia o acerto entre as partes O Benfica resolve rescindir o contrato de Jorge Jesus Que fica livre no mercado Jorge Jesus que fica livre no mercado E pode pintar no Brasil Será que Jorge Jesus vai assinar com o Atlético? De acordo com a rádio Itatiaia O Atlético já iniciou as tratativas para contratar Jorge Jesus Na última terça representantes do Atlético e do treinador Teriam avançado nas conversas para um desfecho positivo nessa negociação A única coisa que tem travado esse acerto entre o Atlético e o Jorge Jesus É uma discussão sobre os membros da comissão técnica Parece que o Jorge Jesus pode sim pintar no galo Será? E vai ter Supercopa do Brasil entre o campeão brasileiro atlético E também campeão da Copa do Brasil Contra o vice-campeão brasileiro Flamengo Que também é o vice da Libertadores Para o nosso Verdão Família de meia do Sub-15 do Verdão É vítima das enchentes na Bahia A família do meia Rafael Coutinho O Birinha Que atua no Sub-15 do Palmeiras Está entre as mais de 430 famílias Atingidas pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas na Bahia Para ajudar as vítimas das enchentes na Bahia O volante do Palmeiras Danilo Barbosa Está doando uma camisa oficial do Palmeiras Para você participar Basta entrar no site Vaquinha Com cá E a diretoria do Palmeiras decidiu que nenhum jogador importante Vai ser vendido antes da disputa do Mundial Nenhum dos destaques do Verdão Sairá antes do Verdão sair da disputa do Mundial E o Palmeiras procura por um centroavante desesperadamente No entanto o Internacional já descartou a ida de Yuri Alberto para São Paulo Pois vai ficar com o jogador e não pretende vendê-lo Neste início de temporada Com a chegada de Paulo Souza no Flamengo O Rubro Negro está tentando a contratação de Otávio Otávio que está na reta final de contrato no Bordô O volante também despertou interesse do Atlético Mineiro Então a Supercopa já começou nos bastidores do mercado da bola Alário no Palmeiras O empresário abre o jogo Segundo o Infos Palestra Que alega ter conversado com o empresário do Alário Ele não quer sair da Europa Então não há nada entre Palmeiras e Lucas Alário As notícias de hoje são essas Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sino das notificações Comenta aí Quem que você quer que seja o novo centroavante do Verdão Até o próximo vídeo Avante Palestra E ative o próximo vídeo